Eu sou o Marcos Vinícius, eu vim aqui conhecer o Instituto e montar uma obra no Piso Térreo. Conheci o João em 2001 na minha primeira exposição numa galeria, que foi em São Paulo. Foi quando ele comprou o meu primeiro quadro, que entrou para a coleção. Ele começou a acompanhar o meu trabalho e outras obras foram entrando para a coleção. Com esse acompanhamento tão longevo que ele tem realizado e que sempre que a gente se encontra, a gente conversa, renova o interesse dele também em ver para onde está apontando o caminho, eu acho que cria quase uma cumplicidade, assim mesmo, de interesse do acompanhamento. Isso é bacana porque me dá a certeza de um interlocutor. A partir de 1999, eu comecei a pesquisar a estrutura quadro. Era um conceito que eu formulei para me orientar dentro da minha pesquisa. E aí cheguei que a estrutura quadro era uma estrutura que tinha que estar vinculada à parede, para se configurar como um quadro. E era quadro por conta da ideia do esquadro mesmo, da bordadura, do ângulo reto ali. Então, eu afirmava que o quadro era um retângulo quadrado, que tinha que estar vinculado à parede e que tinha dentro dele vários elementos, que era a tinta, a moldura, a pincelada, o vidro, vários elementos ali, o próprio suporte. E esses elementos poderiam ser desmembrados e analisados separadamente e repropostos dentro dessa estrutura de acordo com a necessidade de cada trabalho em si. Aí, cada elemento tem uma função específica dentro da estrutura quadro. Por exemplo, o vidro tem uma função protetora. Quer dizer, você utiliza o vidro, muitas vezes, para montar uma obra, quando essa obra é frágil, sobre papel, ou tem uma fragilidade tátil. Quando eu pinto o vidro, o vidro, por ser um material não poroso, ele fica... a tinta só acomoda sobre aquela superfície, mas ela fica passível de descascar muito fácil. Então, aí eu tenho que virar esse vidro pintado para a estrutura, para o suporte, e aí aquela parte não pintada e lisa protege a tinta. Então, a função protetora do vidro está mantida. A moldura, por exemplo, também tem uma função de segurar esse vidro e tem um elemento ornamental de fechar o trabalho. Só que eu descobri que, apesar da função ser uma coisa muito específica, muito clara ali, cada elemento, além da função, ele também tem uma propriedade. Então, o vidro tem a propriedade refletora. E isso é que torna a coisa interessante e me dá outras possibilidades. E a propriedade do vidro refletor, ela incorpora o entorno, coloca em dúvida a cor que você está vendo, porque como ela reflete tudo que está em volta, se você vê aquele verde escuro que vira um espelho, você não sabe se ele é um verde realmente escuro ou um verde permeado do cinza do chão, entendeu? Então, ele cria essa dúvida e que estabelece um contraste com as partes foscas pintadas sobre o MDF com a tinta acrílica. Então, cada elemento, ele entra separadamente dentro dessa estrutura, mantém a própria característica, mas compõe com aquele conteúdo todo. Esse trabalho, ele tem um elemento novo, que foi o último elemento que eu agreguei a esse leque de elementos, que é o tapa-furo, que é um material plástico e que ele entra para enfatizar a questão da superfície, mesmo assim, a superfície da pintura aqui. E ele foi um problema sério, porque eu queria tratar essa questão da superfície no meu trabalho, mas eu não poderia agregar só uma tinta grossa ou uma massa aqui em cima, eu precisava de um elemento que entrasse como um módulo. E o tapa-furo se adaptou totalmente, porque ele é um material, é um pino, que ele é furado e encaixado aqui. E aí, então, o que acontece? Ele tensiona esse espaço aqui, você tem uma percepção maior da superfície aqui, não só como cor, mas como uma coisa tátil mesmo. E ele tem essa propriedade de vibrar, de se misturar com a cor de fundo e criar uma visualidade mais vibrante. E aí, vamos lá.